Olá pessoal, aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, vou convidar você para deixar o seu like, seu dislike, acionar o sininho, fazer a Maritaca feliz, se inscrever no canal, que seria legal pra caramba, indicar para outras pessoas, compartilhar o vídeo se puder ou não, mas vamos lá, hoje eu recomendo filme, cinema, eu vou falar de Laurence da Arábia, filme maravilhoso, um monte de ator antigo, muito bom, a luz aqui é fogo, Laurence da Arábia aqui, deixa eu primeiro passar a colinha, ele é um filme de 1962, ele é baseado na obra Os Sete Pilares da Sabedoria do T.E. Laurence, ou seja, o Laurence existiu de verdade, ele foi um soldado do Império Britânico na Primeira Guerra Mundial e ele foi responsável por juntar as tribos árabes para lutar contra os turcos, na época o Império Otomano. Os árabes, pra vocês entenderem, tem vários filmes interessantes assim que vão contar essa história, os árabes, eles eram tribos que brigavam entre si e não tinham território assim, era uma área e cada um ficava com um pedaço do deserto lá e os aritas e tal, tinham seus problemas, aliás, muitas das tretas, das diferenças que a gente tem hoje em dia no mundo, na geopolítica, vem dessa época, tá? Você vê, por exemplo, isso aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, a história do Laurence da Arábia, só falando, dá 100 anos, então assim, você pegar a história do mundo árabe, do Império Árabe, eu já falei isso num outro vídeo, você imagina assim, os árabes são grandes responsáveis por a gente ter toda, grande parte da cultura que a gente construiu na Europa, no Renascimento, é em função dos árabes, foram eles que ajudaram a gente a sair da Idade das Trevas, naquele momento de dominação e de cegueira cultural, por exemplo. Então assim, é muito legal você entender a história do povo árabe e não ficar com esse preconceito, com essa imagem errada que a gente tem sobre os árabes, conceito de poesia, de astronomia, os numerais, por aí vai. Só que a gente está falando num momento que os árabes estão totalmente isolados uns dos outros, se matando e tal, e o o Laurence, ele vai ser responsável por fazer isso. O filme é maravilhoso, a fotografia desse filme é fantástica, é a coisa mais linda assim, e é interessante porque o que acontece? O Laurence, ele vai ser um que ele vai se apaixonar pelo deserto, ele vai ver a beleza daquele lugar, ele vai entender aquele lugar, tanto que ele vai ser reconhecido pelos povos árabes e vai ser tratado como um árabe, ele passa a se vestir como um árabe e tal. E ele vai ter uma série de problemas com o exército britânico. Então o filme começa com o Laurence morrendo. Ele está numa moto, andando a milhão numa estrada e você vê que meio que ele dá a entender que ele quis morrer. E começa com, aí tem o enterro dele, tem as homenagens do Império Britânico pra ele, né, e aí vem um repórter e fala, ah, você conheceu o Laurence e tal, não sei o que, e aí vem um general, fala uma coisa, e cada um fala uma coisa diferente, assim, conflitante, ah, ele foi um herói, ele foi um estúpido, ele era um babaca, e aí você vai conhecer a história dele. Ele era um paleontólogo, né, ele tinha, ele estava lá na, no Oriente Médio durante a guerra, estava assessorando a guerra pelo Império Britânico e ele é levado a orientar os árabes, o Faisal, o Shah. E ele começa a se envolver com a questão árabe lá. Ele vai convencer os árabes a ajudar o exército britânico a enfrentar o Império Otomano, mas não porque é melhor pro Império Otomano, mas é porque era melhor pros árabes, pros árabes se imporem na região. E o Faisal, o sheik, ele sempre olha e fala assim, mas você tá fazendo isso por você ou você tá fazendo isso pelo povo árabe? Vai sendo construído uma história dele, ele vai virar um líder, ele vai atravessar o deserto, uma coisa que os caras não... Porque, por exemplo, tinha uma parte, assim, que os turcos, o Império Otomano, eles dominavam frente ao mar. Eles tinham os canhões voltados pra esse canal e as pessoas não conseguiam passar lá. Só que a parte de trás deles não tava fortificada, porque tava pro deserto e ninguém não queria atacá-los. E ele atravessa o deserto, junta os povos árabes e invade lá. Ele vai mostrar a dificuldade, esse filme vai mostrar a dificuldade que os povos árabes tinham de se entender, né? E que, no final, isso vai fazer com que ele fique muito triste. Ao mesmo tempo que você vai torcendo... O filme é gigante, viu? Tem três horas e meia. O filme é antigo. Três horas e meia, três horas e quarenta. São dois DVDs. Tem que parar, tem Intermission, né? Que era no cinema antigamente, não sei se vocês sabem. Quando você vê um filme e tem Intermission, no Ben Hur, por exemplo, que é o DVD original, no Cleópatra, que tem quatro horas e vinte a versão final dele, você tem um Intermission de quinze minutos. E era... Tinha no cinema, né? Você tinha quinze minutos pra ir lá, fazer xixi, fumar um cigarro, comer alguma coisa, esticar as pernas, porque eram... Tinha algumas cidades aqui no Brasil que eles passavam o filme em dois dias. Então passavam o rolo de filme um dia, a primeira parte. Aí, quando chegava nessa parte do Intermission, do Intervalo, aí passava no outro... Continuava o filme no outro dia. Porque esses filmes antigos tinham três horas e meia, três horas e quarenta, quatro horas e vinte, né? Muito louco, assim. Haja história pra contar. E aí você vai conhecer a história dele. É muito bonito o filme, é muito empolgante você ver quando ele começa. É um filme brutalzão, assim, porque você vê quanto sangue, o ódio existente entre as tribos. É... O desânimo dele de ver quando os caras conseguem conquistar algumas coisas e os caras saqueando, violentando o pessoal, matando indiscriminadamente. E aí ele não consegue entender isso. Então, assim... Mas é muito legal e o livro é muito interessante quando você pega as descrições dele do deserto. O diretor, ele conseguiu... conseguiu ainda trazer essa ideia do deserto. É o que eu falei, o filme é lindo, lindo de morrer. Ele andando no deserto. Então, tem assim, tem uma parte lá que é muito louca, que eles estão andando, essa parte que eles estão pra atravessar o deserto, e ele vai e tal, não sei o quê, e de repente ele vê um camelo andando sozinho. Aí ele fala, mas quem que tá faltando ali? Ah, é o fulano, que era um cara que ele se dava bem com ele, ele gostava do cara e tal. E... Aí ele fala assim... Mas a gente precisa voltar pra buscar o cara. Aí ele, o... O personagem do Omar Sharif. Aliás, o elenco, assim, é Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn, Sir Alec Guinness, que faz o chá. Então, o Sir Alec Guinness é o Obi-Wan Kenobi do Star Wars, lá, por exemplo. Assim, só cara fera, interpretação muito legal, assim. E aí o Omar Sharif, né, o personagem do Omar Sharif, olha pra ele e fala assim, não, o deserto não perdoa, a gente vai, a caravana segue. E ele olha e fala, não, você não pode fazer isso, o ponto de vista ocidental contrapondo com o ponto de vista oriental, com o ponto de vista árabe, no caso, com as suas regras. E ele volta e... e acha o cara, e traz o cara, e todo mundo passa a admirá-lo. Aí ele ganha, ele passa a ser tratado como árabe, e aí ele passa a usar a roupa de árabe e tal, e se sente um árabe. E mais lá na frente, quando ele junta a tribo dos aritas com a outra tribo do... do Anthony Quinn, por exemplo, que são duas tribos inimigas, e na primeira noite sai uma confusão lá, ele... e aí os caras vão começar a se matar e tal, e ele fala, não... aí o cara fala assim, ó, o Arita matou um dos nossos, o Anthony Quinn fala, e é a lei, você vai ter que me desculpar, olho por olho, dente por dente, é a lei de Italião lá. E aí ele fala, não, mas se você matar, eles não achar que tem que matar e não sei o que, vai ficar nessa. Ele fala, então você tem que tomar atitude. E aí ele pega a arma, e ele não tinha matado ninguém até então durante a guerra, aparentemente. Não, ele não tinha matado ninguém ainda. E aí ele pega a arma e vai, e aí a hora que ele vai matar o cara que matou o outro, é o cara que ele salvou no deserto. E aí o cara tinha falado pra ele que se o cara tinha caído do camelo, é porque Deus queria que... que Alá queria que ele morresse, que era o desígnio de Deus. E aí ele vai lá, e ele vai ter que... e ele mata o cara, com dor no coração e tal. E ele... essa cena é muito doida, assim, esse filme é muito potente, assim, nessa questão das emoções, das relações humanas, de entender o... e aí chega um momento que o... começa... o Império Britânico começa a armar pra ele, pra ferrar os árabes, os árabes começam a ferrá-lo pra poder ferrar o exército britânico, e ele vira um joguete, ele vira um... uma peça no meio dos dois, e ninguém reconhece o que ele tá fazendo, e tá todo mundo tentando usá-lo. Aí vem um repórter americano pra cobrir, né, o... a lenda que ele tá virando e tudo mais, e é, assim, é muito legal, mas é muito melancórico. Eles conquistam o Damasco, que é muito doido, assim, que era uma coisa inimaginável pros árabes, e aí você vai ver que o rei Faisal também, o... que era até citado no... no... na música do Raul Seixas. É... acho que é super-heróis, né, da música. Ele... você vai ver que... que ele acabou sendo usado no jogo político dos dois lados, assim, e nem os britânicos conseguem entender a relação dele com os árabes, e os árabes sempre desconfiaram dele por ele ser britânico. Mas o lance dele, a relação do... e você percebe que ele é um cara... que ele é um cara do deserto, ele é um cara que foi feito pra aquela solidão, ele entende aquela solidão, aquela solidão o reconforta, o... ele vê a beleza do inóspito, assim, e é muito, muito, muito legal. Então, eu recomendo Laurence da Arábia. O filme de hoje... o filme... o poema de hoje é Acima de Nós, e ele vai pegar um pouco essa questão da gente ser semelhante, diferente, como o ser humano é muito louco nesse sentido, né, você pegar os árabes brigando entre eles, a gente sempre tem uma subdivisão da subdivisão da subdivisão da subdivisão que nos divide. Acima de Nós, e em cima de Nós só tem um. Ou vários alirixos. Caminho entre pares ao olharem obsessivamente para seus pares de sapatos, deixando de ver os milagres a acontecerem ao seu redor, que é o que ele vê no deserto. Talvez por esperarem em vão, sonhando entorpecidamente acordados com coisas tão complexas e irreais, e deixam passar a lua lá no alto, ou nascer o pôr do sol. Tão concretamente reais e repletos de poesia e magia, bastando apenas erguer essa cabeça cheia de perguntas para obter uma resposta silenciosa. Esse poema é legal. Modéstia à parte. A gente não consegue ver o mundo que está em torno da gente. A gente não consegue ver as pessoas que estão em volta da gente. A gente não consegue ver a beleza, a dor. Às vezes a gente só consegue ver a dor de um jeito e não a dor de um modo a tentar estender uma mão. Ah, irmãos humanos, por que que a gente continua errando assim? A maior lição que existe no conceito de Deus é que existe algo acima de nós para nos unir e não nos separar. Mas, esses humanos, como diria Tóquio do Supra. Grande abraço, deixe o seu like, seu dislike, acione o sininho, se inscreva no canal, passe o vídeo para frente, concorde ou discorde de mim, comente aí. A gente se vê, quem sabe, no deserto.